Silêncio, que chegou a autoridade. Senhores, como autoridade máxima aqui da comarca de Quipapá, eu quero ouvir as razões da senhora Filomena Florentina Cruz, esposa do coronel Ludojero Cruz, contra o seu marido. Que fale, dona Filomena. Peraí, excelência, eu preciso falar primeiro e explicar que... O doutor já disse que era eu primeiro, e eu... Mas, Filomena, tu sabe que eu... Não me interessa nada, porque eu é que... Um momento, um momento. Assim não é possível. Fale um de cada vez, porque senão vai virar bagunça isso aqui. Dona Filomena, fale. Oi? Ah, pois, doutor, o caos é o seguinte. Eu passei duas semanas passeando nas Europa, e enquanto eu estava nas Europa... Tá vendo, doutor? Ela saiu daqui pra ir pra Portugal e pra Espanha, e agora chega dizendo que estava nas Europa. Olha aí. Ah, mas, ô coronel, eu acho que isso é a mesma coisa. Mas prossiga, dona Filomena, prossiga. Ah, pois bem. Quando eu a regressei de volta, não sabe? Ludojero não foi nem no aeroporto me a receber. E quando eu cheguei na fazenda, encruntei ele na rede véia, se abalançando, que nem ligou. Coronel Ludojero, o senhor estava dormindo no momento? Acordado, doutor. E eu, Drumo? Coronel, por que é que, então, o senhor recebeu friamente a sua esposa? Doutor, eu me levantei da rede véia e dei um beijo nas afácias dela. Ah, torce pro que é que tu me desse um beijo tão frio? Foi porque eu tinha acabado de chupar dois picolés de morágua, tchau. Silêncio, silêncio. Coronel Ludojero, depois que ela veio da Europa, o senhor, por acaso, notou alguma diferença nela? Uma diferença, tota. Filomena só queria comer creme de chantilly, patê de fuá, estraga nafe, roscrão na praufre, escrifre, freis, tudo comida europeia, doutor. Mas que laro, se é tudo comida gostosa que eu queria. É, maia, tu só comia cuscuz, sarrabu, sarapaté, buchada e bague de jaca. Coronel Ludojero, fora disso, o senhor notou mais alguma diferença nela? Filomena, quando saiu para a Europa, o vestido dela, doutor, ia no mocotó, não usava batom, e o cabelo tinha um cocó atrás. Quando voltou, foi com a boca fremeia, pestana de niló, peruca loura e de mini saia, doutor. Mas, meu velho, mas se era tudo moda de parir. Moda o quê, velha? Sem vergonha. Sem vergonha, é você? Tu parecia mais o estandarte da troça do cachorro do homem do minuto. E agora o pior, doutor, é que ela trouxe um perfume francês que queria me desmoralizar, doutor. Olha aqui, doutor, o perfume que eu trouxe foi cabochá. Ah, conheço. Conheço o cabochá, muito bom. É, muito bom pros outros. Mas a mulher de um coronel não pode usar um perfume de um cabo qualquer. Começa com o cabochá, vai pra cabulau, vai pra cabarino, vai pra cabagota serena... Cala a tua boca, homem! Oxê! Olha aqui, me disseram que era de um grande perfumista europeu. Eu sei, mas antes tu só usava perfume do mato, loção de feira e pó de arroz drorli. Bem, 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 deixemos de lado esses pormenores que não interessam a lei e vamos ao miolo da coisa. A que ponto os senhores querem chegar com essa desavença? Doutor, já aquilo do ger tocou fogo na minha peruca, rasgou a minha mini saia e derramou meu perfume todo. Mas, coronel, o senhor derramou um perfume francês, coronel? Derramei todinho riba de um bode velho fedorista lá na fazenda. E o pior foi que quando se ajuntou o fedor do bode com o cheiro do perfume, o bode morreu em turismo. Ah, por bem, doutor, já que o do ger não se ri mais pra mim e nem me chama mais pra nós se abalançar na rede véia, eu acho que nós devemos pedir o devócio. Coronel, o senhor também pretende o divórcio? Doutor, eu sendo um homem véio de cabelo branco na vento e um coronel arrespeitado? Que é isso, pelo menos afrouxasse, o que é que tu tem, é, mulher, diz? Eu, eu tô tão arrependida. Oh, homem, e tu não deixaste ao doutor que queria se a divorciadeu, ah, pois é, eu disse isso, mas eu te digo, eu me apartando de tu, Ludu, eu não vou aguentar viver sozinha, não. Ah, dona, dona Filomena, tenha calma, eu quero lembrar a senhora uma coisa, desde que haja o desquite, a senhora pode casar com outro lá no Uruguai. E o que é que há, doutor? Vossa insolência quer botar areia no negócio, é? Felomena já desistiu da apartação, eu também não vou soltar no mundo uma coisinha fofinha dessa, não é, minha velha? é, este meu ludu. É, este meu ludruguzinho. Ei, ei, pelo menos voltou as camaradagias. Vamos pra casa, minha candonguinha. Vamos sim, meu ludro guguinho Oi, meu velho, adeus, doutor Doutor, adeus, viz? Minha velha Vamos embora, defesa, meu querido Vamos embora, eu vou embora, você vai dar Que beleza, vamos embora Oh, meu padrinho, padrinho Cispo Será que nasce ou não nasce, meu netinho, meu Deus? Calma, coronel, o doutor tá lá conturbando e quando nascer ele avisa Eu que sou o pai, tô menos nervoso É a demora, trope, eu já fumei quatro charutos de pacaia E o doutor não vem aqui dar notícia Será que o bichinho tá engasgado? Nada, coronel, o primeiro filho sempre demora um pouco, coronel O senhor devia estar calmo como eu estou Enquanto o senhor fumou quatro charutos, eu ainda não terminei de fumar o primeiro Nem pode terminar, que isso que tu tá aí fumando não é charuto não É minha caneta automática, senhor Oh, pode verdade, coronel E não fuma mais não, que tua boca já tá toda azul, danado Coronel, psiqui, coronel, aí vem o doutor, coronel Hein, lá vem Doutor, com manhã, nós já podem entrar a modo de ver Claro, coronel, claro, eu vim aqui buscá-lo exatamente pra ir ver o rebento Veja, nossa senhora, vê o que, doutor? O rebento, coronel E minha filha trubana se arrebentou, doutor? Não, coronel, o rebento é a criança, coronel Hein, quer dizer que a criança também se arrebentou, senhor Jéssico? Coronel, fique um pouco mais calmo Agora eu vou lhe avisar uma coisa como médico Antes de nós entrarmos no quarto Eu quero lhe dizer que foi cesariana Olha, trope, lasceu logo dois, trope Foi cesariana, trope Coronel, não foi isso propriamente, coronel Cesariana é o nome da operação Mas vamos entrando, pronto, vamos abrir Pode entrar aí, já está a criança Olha só, Ludogero Não é uma coisa linda Hein, minha velha Deixa eu ver direito Tá gongonguinha É a cara do avô Tais doido, Ludogero Pra parecer com tu Tinha que ter bigode e bai bicha Olha, eu acho que é a cara do pai E é bonita assim, é, dona Celalena? Olha, besteira de atrope Cê besta, atrope Tu com essa cara de boi Cê é boa, atrope Hein, meu Jesus E olha que coisa linda Pinha pra aqui Ô, meu netinho Meu filhinho Quando vai me ser crescer Eu vou comprar uma roupinha De vaqueiro Quem vai dar roupinha É vovô Ludu Olha, atrope Descobri que é menino Menino o que, Ludogero? É uma menina Oi, e como é que... Quer soltar meu dedo, mendinho? Ei, ei Vem gerar o dedo Ai, ai, ai E eu pensava que era outra coisa Bem, coronel Como o senhor está vendo Tá uma bela menina aí Pros senhores e tal E a mãe dela está passando bem Mas é tão bonita Doutor Como o senhor caprichou No serviço Além do pagamento Ainda vou lhe dar uma grujeta Não, não precisa Não precisa Vou lhe dar Vou lhe dar um bode Velho fedoreno Pai de chiqueiro E vai, vai Feder muito lá Mas me diga uma coisa Como é que será Que vai ser o nome da bichinha, hein? Tu pensasse em algum Outrope, hein? Doutora Filomeno O coronel pediu Que quando nascesse Ele botava o nome Bom, se fosse menino Ia se chamar Tranquilino Mas já que é menina Vai se chamar de coronha Oxe Oxe, é no dogero Coronha? Coronha pra o quê? Coronha é uma mistura De coroné Com a velha Antônia Vixe E quem é a velha Antônia? A escanchavó Diatrope, Felomeno E o que diabo é a escanchavó, meu velho? Ô, Felomena Não tem avó É Tem a bisavó É Tataravó E escanchavó, mulher Vote Ô, coronel Coronel, e no cartório? Será que eu vou registrar com esse nome, coronel? No cartório ninguém vai reclamar nada Pior é o nome do chefe do cartório Como é o nome dele? Tá lá na placa Tabé-leão Não é pior? Olha aqui Você está discutindo Mas primeiro é preciso saber Onde é que vai se batizar É o menino E quem é que vai ser os padrinhos? O batizado vai ser Nimó-saró Agora Quem vai ser os padrinhos? É o cumpadre maestro Nércio Ferreira Comadre Aurora E a madrinha de apresentar É A comadre Adalice de Onido E pronto Tá resolvido Tá bom Mas, Lurugero Segura tua neta um pouquinho Enquanto eu vejo Trubana, vai Deixa eu ver minha bruguela Hein, hein Olha que coisinha Gulugru, grugru, grugru Minha Minha cocorococó Olha Hein, hein Meu Jesus Mas tão caladinha Olha Coronel, de fato, coronel Ela chorou, mas calou-se logo Não foi, coronel? Hein, hein Tão cabeludinha Parece até uma pata de caranguejo Olha Olha os olhos tão apertadinhos Parece o China da lavanderia Que isso, coronel Tá me passando pra trás Olha aqui Uma coisa que eu gostei Não sabe Foi que ela nasceu no verão Olha, menina que nasce no sol Vai ser sempre enxuta Vela-mena, minha velha Vela-mena Que foi, que foi ele do gero Segura a coronel de novo Ela nasceu no verão Vai ser enxuta Mas acabou de dar uma chuvada Na minha velha E lá vem mais coisa Isso aí, meu Deus Que segura a velha Que segura a velha Que segura a velha Olha Que segura a velha Minha filha 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 Vai me atrapalhar, vai me atrapalhar, vai até demais Tem pipita rolando, tem mulher dando sopa Mas se ela vir pra cá eu vou perder a boca Mulher me puxa para um lado, para o outro Eu tô quase maruco, eu tô quase maroto Tô à vontade do meio dessa folia Pensa em tec, eu sou galão da novela, ontem magia Se Felomena vir pra cá vai me atrapalhar, vai me atrapalhar, vai até demais Tem pipita rolando, tem mulher dando sopa Mas se ela vir pra cá eu vou perder a boca Se Felomena vir pra cá vai me atrapalhar, vai me atrapalhar, vai até demais Tem pipita rolando, tem mulher dando sopa Mas se ela vir pra cá eu vou perder a boca Mulher me puxa para um lado, para o outro Eu tô quase maruco, eu tô quase maroto Tô à vontade do meio dessa folia Pensa em tec, eu sou galão da novela, ontem magia Se Felomena vir pra cá vai me atrapalhar, vai me atrapalhar, vai até demais Tem pipita rolando, tem mulher dando sopa Mas se ela vir pra cá eu vou perder a boca Se Felomena vir pra cá vai me atrapalhar, vai me atrapalhar, vai até demais Tem pipita rolando, tem mulher dando sopa Mas se ela vir pra cá eu vou perder a boca Oh que saudade do meu bom belém do Pará Oh meu bom bordo ré que mãe me deu Uma vez eu fui caçar Nas matadas paraíba Quando vi alguém gritar Cuidado com ela e riba Ludo jaro, fogo na guariba Ludo jaro, fogo na guariba Eu olhei para a guariba A guariba, a guariba me oiou Eu dei um berro na bicha que a danada me maiou Ludo jaro, fogo caçador Ludo jaro, fogo caçador Ludo jaro, fogo caçador Ludo jaro, fogo caçador Quando vi um grito chato Cuidado com ela e riba Coidado que ela te ataca Ludo jaro, fogo na guariba Ludo jaro, fogo na guariba Ludo jaro, fogo na guariba Labontei para a guariba Ludo jaro, fogo na guariba Ela só venceu eu porque somente um anticapé que vence um coroné Mas venceu eu na base do gás lacrinogênico Eita miserável, também com o cheiro daquele Mata cachorro, mata cavalo, mata trem Ô bicha fedorena, eita danado Galo cantou na beira do meu curraia E a galinha da preta que chegou pra ebandaiar O que que já, o que que já, o atrope Seu mané ainda não sabe que eu cheguei das Guanabara aqui pra Pernambuco E eu vou se me esconder, me aqui detrás da porta E tu chama ele, pergunta ele se ele se alembra de eu Tá, tá, tá coronel, aguenta aí que eu vou chamar Seu mané, ô seu mané Seu mané Menutinho que eu já lavo Mas, é o senhor, seu atrope Mas, meu Deus do céu, há quanto tempo que eu não vi essa cara Não venia mais fiado Quer beber alguma coisa? Não, seu mané, muito obrigado Seu mané, eu queria saber se o senhor me dá notícias do coronel Ludo Gero Ah, o coronel Ludo Gero, sem vergonha, nunca mais me escreveu Era meu amigo, mas depois que viajou lá pra Brasília, Guanabara, não sei o que Parece que se esqueceu completamente de mim Esqueceu o que, velho Ludo Gero, pelo Santo Antônio de Pá? Vem logo lhe perguntar uma coisa Como vai, seu mané? Seu mané, vai bom? Com a graça de Deus Eu vou indo, cara, eu vou indo E a bodega tá toda remodelada De fato, coronel, já tem o uísque na prateleira Sanduíche de pernil, champanhe francesa Ora, ora, sua tropa Mas, se o Nordeste progrediu e foi pra frente, eu tinha que acompanhar a coisa Sei, mas, ô, seu mané, tu tá aí roubando menos, né, seu mané? O que é isso? Pelo menos nas garrafas de bebida Agora eu tô vendo, é selo federado mesmo Mas, coronel, as minhas bebidas sempre tiveram selo Sei, mas era selo de correio, velho, na deão Ô, coronel, eu estou admirado com os sanduíches de pernil e presunto, coronel E não é, tropa Naquele tempo, seu mané esperava que os caminhão matasse cachorro e galinha Pra fazer os sanduíches Coronel, o senhor é sempre aquele mesmo brincalhão, não é, coronel? Mas o que é que o senhor vai beber agora? A mesma coisa de sempre Seu mané, bote logo aí, caprichado, uma lapada de vinho de jurubéba Pois tu, pois, portanto Ô, seu mané, me diga, e como vai, dona Maria? Minha mulher? Ai, a Maria teve saudades da terrinha e foi ao Minho Ô, seu mané, e dona Maria nasceu lá no Minho, foi? Foi, ai, tropa Quem nasce no Minho é minhoca Mas, coronel, minhoca não É minhota, ela nasceu no Minho, é minhota Agora eu nasci no Porto Olha aí, nasceu no Porto, quer dizer que é porteiro Ô, rato, velho, porteiro Mas seu mané ainda tá fedendo muito, seu mané Que isso, coronel? Não monarquiza assim Eu sou portuense Mas agora eu te pergunto Como é que vai a minha comadre, a dona Fluminense? Não é da sua conta Você não tem nada a saber como é que ela vai Ô, coronel, eu notei o seguinte, coronel A porta da bodega era mais larga E agora tá mais estreita É porque os cobradores de imposto É muito gordo e não pode passar na porta Não vem cobrar aqui dentro O velhão é larga, o mané gabiru O que é isso, coronel? Coronel, não faça isso na frente da minha freguesia Escuta uma coisa pra mudar de assunto A vaca milongueta, como vai? Ah, seu mané A vaca milongueta ganhou a primeiro prêmio De disposição dos animados nordestes Ah, espera aí Um momentinho Eu acho que o senhor quer dizer exposição, não é? Não, não Na disposição mesmo Era a que tinha mais disposição pra comer Era a milongueta Ô, seu mané, o senhor não tem medo de ser roubado, não, seu mané? Olha, eu troco um beijo por outro É bem ladrão aqui Me leva alguma coisa Mas eu nem me incomodo E ele vai se incomodar, Jop Claro, ladrão que rouba ladrão Tem cem anos de pedrão, Jop Esse coronel é um gozador da humanidade Mas é meu amigo Fica por isso mesmo Mas, coronel, me diga uma coisa Até agora o senhor não me falou nada Sobre a dona Flamena Ô, velho E que interesse danado é esse que tu tem Pra querer ver minha velha, hein? Seu mané de... Coronel, não safou Ela é minha comadre Eu tenho que tê-la sempre no bom coração O quê, rato, velho? E eu quero Flamena no coração de ninguém Porque não like de ser besta, ladrão, velho? Coronel, tenha calma Eu já que não vi nunca mais a minha comadre Eu queria vê-la Pelo menos numa fotografia Olha aqui, olha aqui Ela tem uma fotografia aí Olha o retrato dela que eu tirei 18 por 29 Olha a fotografia aqui Olha o retrato aqui Do lago de Brasília Aquela cidade linda Cidade do futuro Majestosa Esplanderosa Indolatada Saiba, saiba, amém, Jesus Muito bom Olha aqui a fotografia Pia, 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 pia Deixa eu dar umas piadas Mas, coronel Bom, o lago é uma beleza Mas, coronel, essa tartaruga aqui boiando O que é isso aqui? Ah, é a tartaruga Essa daí? Não, aí não tem tartaruga, não Quem tá boiando aqui é a minha velha Felomena A minha velha товara Você vai am treaty A caçada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 praktamos CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O Urucu, quem foi que disse a tu que a tua vida lá no sul ia melhorar? O Urucu, eu tenho dó de ti, o homem é melhor tu não sair daqui do teu lugar O Urucu, quem foi que disse a tu que a tua vida lá no sul ia melhorar? O Urucu, eu tenho dó de ti, é melhor tu não sair daqui do teu lugar Deixa essa mania de fazer viagem, deixa de bobagem, vai te agressar Tu mesmo sabe que gente de nome vem matar a fome aqui no Ceará O Urucu, quem foi que disse a tu que a tua vida lá no sul ia melhorar? O Urucu, eu tenho dó de ti, o homem é melhor tu não sair daqui do teu lugar O Urucu, quem foi que disse a tu que a tua vida lá no sul ia melhorar? O Urucu, eu tenho dó de ti, é melhor tu não sair daqui do teu lugar O Urucu, quem foi que disse a tu que a tua vida lá no sul ia melhorar? O Urucu, eu tenho dó de ti, o homem é melhor tu não sair daqui do teu lugar O Urucu, quem foi que disse a tu que a tua vida lá no sul ia melhorar? O Urucu, quem foi que disse a tu que a tua vida lá no sul ia trabalhar? Essa música vai pra todo o estado do Ceará Para os meus amigos da Irrátio E em Fortaleza o clube do Tetéu Olha, vê só que lua lá no céu Chega da vontade de cantar E vem uma soldade do passado Quando eu era soldado das guardas nacional Foi como uma lua mesmo assim Eu desabafei a minha mágoa Mas em vez da donzela Veio foi o pai dela E me avouou uma latra d'água Eu fiquei todo ensopado Parecia uma flecha gelada Fracassado no amor E ela que já era pela mena Não teve pena Seu pobre salvador Mas o mundo foi rodando Eu continuei teimando Até que o velho amassou E hoje me arrescordo emocionado Foi com ela tô casado E já sou intervolvão E hoje me arrescordo emocionado Foi com ela tô casado E já sou intervolvão E hoje me arrescordo emocionado Coronel Mas que cavalo bonito Isso é que é um cavalo bom Esse cavalo Eu apanhei ele do vaqueiro Josa de Aracaju E foi amansado e amuntado Pelo meu amigo Elias Aive de Saivador Meu cavalo tem usa rei de ouro Ele vale um tesouro É o miol da região Meu cavalo Se prata tem os quatro pés Eu vou de caviolais Fela mena de sião Meu cavalo Tem usa rei de ouro Ele vale um tesouro É o miol da região Meu cavalo Se prata tem os quatro pés Eu vou de caviolais Eu vou de caviolais Fela mena de sião Meu cavalo Quando vê moça bonita Fica rindo Se a ribeia Fica todo encabulado Quando encronta a moça feia Meu cavalo Fica todo arrebitado Quando vê mulher parceira Mas murcha logo a orelha Se ela não for sorteira Meu cavalo Tem usa rei de ouro Ele vale um tesouro É o miol da região Meu cavalo Se prata tem os quatro pés Eu vou de caviolais Fela mena de sião Meu cavalo Tá querendo se casar A cabeça do meu vizinho Eu já soube o que ele disse Que vai fazer com bichinho Meu cavalo O dono da égua dele É um tá de nascimento Mas duvida ele fazer O que fez com meu jumento Meu cavalo Tem usa rei de ouro Ele vale um tesouro É o miol da região Meu cavalo Se prata tem os quatro pés Eu vou de caviolais Fela mena de sião Eu vou de caviolais Tchau Ai meu cavalo Fela mena de sião Que vai fazer com ele Eu vou de caviolais Obrigado.